A Glauci Júnior Lopes me perguntou Você já passou por algum preconceito aí na Itália? Eu sou literalmente apaixonada pela Itália E muita gente tem experiências negativas aí Oi gente, é complicado, né? Porque eu também tenho experiências negativas no Brasil Então assim, eu já passei sim por preconceito aqui Óbvio que num país que não é seu Você passa sim por Talvez por um tipo a mais de preconceito Eu já passei por o fato de ser brasileira Brasileira que às vezes é taxada como mulher fácil Às vezes a pessoa até te conhecer A pessoa pensa que você tá na mesma onda, né? E às vezes tem gente que por você ser estrangeira Não gosta de você Não são todos, tá? Repetindo que não são todos Mas tem Mas assim Às vezes ser tratada mal Você é por ser estrangeira E você é também se você fosse uma italiana Porque às vezes depende de quem você vai encontrar ali Na sua frente, né? Tem pessoas que são mal educadas mesmo Então independente de onde você é Você será tratada mal Mas tem gente que você encontra Que Coloca você a dois passos pra trás Por você ser estrangeira, né? Tem sim Por você ser estrangeira Por você não ser italiana Não são todos Mas tem pessoas assim Que Que se puder dificultar Dificultar a sua vida Por você ser estrangeira Eles vão dificultar Mas A questão de preconceito É Pouco Por causa que Na verdade Eles não tem muito preconceito com brasileiros Tá, gente? Aqui na Itália Eles tem mais com pessoas Que vêm de outra parte Outras partes Da Europa Até outras partes do mundo Mas com brasileira Até que eles não tem muito, não O que mais a gente ouve As mulheres É essa coisa Que brasileira é fácil Acho que é o preconceito Assim Mais doído pra gente É esse Mas não deixa isso Bloquear A sua vontade De conhecer a Itália Não A Itália é linda Maravilhosa Tem pessoas maravilhosas aqui Como em todo lugar do mundo Tem pessoas boas Tem pessoas ruins Vale muito a pena conhecer Tá bom? Um beijo Obrigada, lindona Pela pergunta A Lux Lux que fazem Me perguntou Só te vejo com bolsas de grife Não usa bolsas da Carpiza? Prima dona? Pra que não sabe Carpiza e prima dona É uma Corrente de lojas Aqui da Itália Que vende A Carpiza vende só bolsa e malas E a prima dona Vende bolsas e calçadas Eu tenho até uma mala da Carpiza É muito boa Por sinal Que eu ganhei de presente Da minha amiga Roberta No meu aniversário Ótimo Inclusive é que eu vou levar Pra maternidade Bom, gente Na vida são prioridades Tem pessoas que Compram um telefone caríssimo Tem pessoas que compram Uma Playstation caríssima Tem pessoas que compram Um tênis caríssimo Tem pessoas que compram Maquiagens caríssimas Que é Produtos cosméticos caríssimos Roupas caríssimas Cada um tem uma prioridade Relógio caríssimos A gente trabalha Pra isso mesmo Pra gente comprar As coisas que a gente Quer comprar Eu gosto de bolsa Com um pouco mais de qualidade Né Não que eu não use As outras bolsas Que não sejam de De marca Pelo amor Já mostrei pra vocês Tanto é em vídeo De comprinhas E tudo Mas se eu puder Juntar meu dinheiro E comprar uma bolsa Que vai durar Minha vida inteira Que depois eu posso Dar pra minha filha Se eu tiver Pra minha nora Pra minha neta Eu prefiro Uma coisa que vai durar A vida inteira Uma coisa que vai Dar um tchan no meu look Eu acho que vai mudar Assim meu look Eu prefiro Mas não é que eu não use Essas Eu prefiro juntar O meu dinheiro E comprar uma Que vai durar mais Mas eu gosto Assim de bolsas De grife Não vou negar pra vocês A gente trabalha pra isso Né gente Pra se dar alguns luxos Tanto é que Uma vez Uma conhecida minha Me falou Ai você é louca Eu não tenho coragem De dar mil euros Em uma bolsa De marca Eu não tenho coragem Mas essa conhecida minha Não critico Tá gente Como eu falei Prioridades Cada um tem a sua Ela gosta de jogar Ela gosta muito De jogar no cassino E ela joga assim Mil euros a noite Oitocentos Quinhentos Mil e quinhentos Assim Ganha às vezes Às vezes perde muito Aí eu falei Tá vendo São prioridades Eu já nunca Jogaria Mil euros No cassino Eu dou numa bolsa Mas não dou No cassino Entende Então assim Quando eu vou no cassino Gente Eu coloco dez euros Na maquineta Que ela come meus dez euros Eu falo Ai que ódio Eu não gosto de jogo Eu Eu falo Ai que ódio Quando dez euros Eu comprava isso 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 Tomava um café Fazia isso Fazia um aperitivo E tem gente que joga mil Joga oitocentos Eu não tenho coragem Mas tenho coragem De dar numa bolsa Então são prioridades Tá bom E é isso Beijo Tarciana Amanda Me perguntou Você pretende criar sozinho O Léo Ou Tara Babá Não gente Eu pretendo criar sozinha ele Com o pai dele Lógico E Quando ele tiver um pouquinho maior Colocar ele na escolinha No asilo Aqui no entrasse Desasilo Pra me correr atrás No meu futuro também Da minha profissão Mas eu não pretendo Ter bala não Se eu tiver que Ter alguma pessoa Pra me ajudar Vai ter uma pessoa Pra me ajudar Em outras coisas E meu filho Eu quero Eu me ocupar dele Eu quero Depois é só Deus que sabe Mas eu quero Eu me ocupar dele E criar ele Um bebê tão desejado Um bebê tão querido Eu não quero delegar Outra pessoa não Eu mesmo quero cuidar Obrigada Tarciana As looks que fazem De novo Me perguntou Sei que ainda é cedo Para perguntar Mas pensa em ter Outro filho Eu tô falando com vocês Hoje No dia 22 De fevereiro De 2022 Hoje A Di Que está gravidinha De um bebezinho lindo Não pretende Ter mais filhos Tá bom Hoje Hoje Mas eu não sei Minha cabeça pode mudar O bebê pode nascer É muito bom De ter irmão Irmã Então assim Se eu fizer outro filho Vai ser mais pensando No meu filho Em ele ter irmão Irmão Em ele poder ser tio Tia Então assim Vai ser mais por causa disso Né Meu esposo Que é muito segundo filho Mas hoje A Di Que tem que enfrentar Um parto Que tem que enfrentar Um bocado de coisa Hoje A Di Fala que quer ficar Só com um Mas eu posso mudar A minha cabeça Mudar a minha ideia Mudar o meu pensamento Tá gente Hoje eu falo com vocês Que eu pretendo Ficar no um a zero Mas Eu não posso Dar essa certeza Porque eu posso sim Mudar a minha cabeça Tá bom Beijo Obrigada pela pergunta Já que Underline Silva 355 Perguntou Oi Di Vai continuar na mesma casa Com a chegada do Léo Você já montou O partinho dele Você nem parece Estar com oito meses A barriga está pequena Beijos lindona Que você tenha um parto Abençoado Muito obrigada Essa foi a última pergunta Eu já respondi né Em outros vídeos No canal A gente não vai mudar daqui A gente não pretende Mudar daqui Gente Nunca Sinceramente A palavra é essa Nunca Mas a gente pretende Não mudar nunca Mas pode ser Que a gente mude Talvez uma vez Por causa de espaço Por causa de alguma coisa A gente talvez mude A gente não sabe A gente faz um plano Hoje Amanhã Deus muda tudo A gente não pretende Mudar daqui não Tá bom A gente pretende Fazer algumas mudanças Aqui O que for possível Porque aqui A gente tem que seguir Sempre o protocolo Da lei Mas a gente não Pretende mudar daqui Não pretende A casa atende a gente A gente não Pretende mesmo Mudar daqui Como eu já falei Com vocês outras vezes Lá no canal A gente tá super bem Aqui É só família Tem um espaço grande Lá embaixo Pro Léo brincar Tem Graças a Deus Não me falta nada Já estamos montando O quartinho dele sim Depois eu vou mostrar Pra vocês Já antecipando Que não é porque Eu tô fazendo suspense Que é Nossa O quarto do príncipe Nada disso É tudo simples É tudo criado Com muito amor Mas tudo simples Simples mesmo Aquele quarto já existia Era já um quarto De hóspedes Da roupa do marido Fica lá Já tinha uma cama lá Então era já um quarto Para as pessoas Quando vêm visitar a gente Minha família Ele já existia Então a gente fez Algumas modificações nele Para acolher o Léo Então assim A gente pretende fazer A sala Uma manhã Se o projeto passar Porque não passou O primeiro que a gente mandou Então assim São planos Mas a gente Já tá fazendo O quartinho dele Sim Tá quase pronto Faltam alguns detalhes Porque a mamãe Que é perfeccionista Chata 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 Mas não é que Eu tô fazendo suspense Ai vai fazer o quarto Tudo muito simples A gente reciclou Praticamente tudo Que a gente tinha E Então assim É tudo muito simples mesmo Mas o quartinho dele Já vai Tá pronto Pra ele chegar A acolher ele Com muito amor Vai ter tudo aquilo Que ele precisa Tudo aquilo que eu preciso Pra socorrer ele Nos momentos de cuidados Mas Quando estiver pronto Eu mostro pra vocês Mas a gente não pretende Mudar de casa É isso Obrigada pela pergunta Jack Jack É isso gente Eu agradeço a vocês Que deixaram perguntas Pra mim lá no Instagram Muito obrigada Se gostou Se eu respondi Sua pergunta Deixe um like Se gostou Das respostas Deixe um like Se você Se eu não respondi Sua pergunta Nesse vídeo Quer dizer que você Deixou a pergunta Depois que o vídeo Foi gravado Aí já era gente Então eu agradeço Muito a todos vocês Que participaram Muito, muito, muito Obrigada mesmo E é isso De vez em quando Eu dou essa abertura Pra vocês Pra vocês fazerem As perguntas Aqui Foram 20 perguntas Eu agradeço demais Eu peço conta Todo mundo E é isso Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau